Eu pretendia chamar os agravos, dois agravos na P470. Bom, então fazemos isso amanhã. Vamos chamar o julgamento, julgamos a proclamação. Quando continuar o julgamento? Amanhã é quando proclamarmos, não é? Até que a proclamação vai repercutir, eventualmente. Tem aqui, passa aqui, deixa. Então, senhores ministros, na verdade temos quatro agravos regimentais que variam sempre sobre o mesmo tema. Dois deles não posso chamar imediatamente porque se encontram no Ministério Público. Mas não há nenhuma novidade do ponto de vista do conteúdo em relação a esses quatro. Eu passo ao primeiro, que é o 22º agravo regimental na ação penal P470. Trata-se de agravo regimental interposto pelos réus José Roberto Salgado, Cátia Rabelo, Delubio Soares, José de Seu de Oliveira e Silva, João Paulo Cunha, José Genuíno Neto e Vinícius Samarani, contra a decisão por mim proferida, que tem o seguinte teor, aspas. Os advogados que subscrevem a petição acima pedem, aspas subsidiárias, a disponibilização dos votos à medida em que forem sendo liberados, deixando pelo menos 20 dias para a publicação do acordo. Ou seja, eles querem que os votos sejam liberados primeiro para só depois inventarmos um prazo de 20 dias para a publicação do acordo. Ou, alternativamente, a dilação para 30 dias dos prazos para quaisquer recursos que sejam cabíveis. Fecham-se as aspas subsidiárias. Prossegue a minha decisão. Para tanto, argumentam, em síntese, ser, aspas, subsidiárias novamente, humanamente impossível cumprir os exíguos prazos para a oposição de eventuais embargos de declaração ou infringentes, tendo em vista as singularidades inéditas deste feito. Fecham-se as aspas. Prossegue a decisão. Tal pleito, todavia, já foi apreciado e indeferido nas decisões de folhas 51.502 a 51.503 e 51.514 a 51.515, que mantenho. Nada a prover, portanto. Alegam os agravantes em síntese, primeiro, aspas, não postulam contra a légem de lação do prazo recursal. Fecham-se as aspas. Pedindo apenas, aspas, que o texto excepcionalmente longo do acórdão esteja disponível em tempo razoável anterior à publicação. Fecham-se as aspas. O que equilibraria, dizem eles, o respeito ao prazo da lei e o sentido material do direito de ampla defesa. Fecham-se as aspas. Segundo lugar, o acórdão não pode ser substituído por vídeos das sessões de julgamento. Terceiro, o mero acompanhamento das sessões não possibilitou a rigorosa compreensão do voto dos ministros. Quarto, o caso é, aspas, complexo. Quinto, aspas, suprimir deliberadamente tempo útil de defesa é uma perversão do conteúdo substantivo do devido processo legal. Fecham-se as aspas. Ao final, pedem que seja evitada, aspas, a precipitada publicação do acórdão. Fecham-se as aspas. Bem como que seja assegurado o acesso ao inteiro teor do conjunto dos votos escritos dos ministros com antecedência razoável antes da publicação do acordo. Fecham-se as aspas. Este é o relatório, seus ministros. O meu voto é o seguinte. Conforme expus nas duas decisões que serviram de fundamento à decisão agravada, os votos proferidos no plano do julgamento da AP 470 foram amplamente divulgados e, inclusive, transmitidos pela TV Justiça. Além disso, todos os interessados no conteúdo das sessões públicas de julgamento, em especial os réus e os seus advogados, puderam assisti-las pessoalmente no plenário desta Corte. Impõe-se mencionar ainda o fato de que ainda não foram disponibilizados todos os votos proferidos pelos ministros que participaram do julgamento. Essa minha decisão data de mais ou menos 10, 15 dias, quando nós estávamos longe, mas muito longe de termos todos os votos prontos para publicação. Ou seja, cada ministro estava ainda finalizando as últimas correções nos seus votos. Embora o acordo ainda não tenha sido publicado, o seu conteúdo já é do conhecimento de todos. Em outras palavras, as partes que eventualmente pretendam opor embargos de declaração, já poderiam tê-los preparado ou iniciado a sua preparação desde o final do ano passado, quando o julgamento se encerrou. Esta foi a minha decisão. Digo agora, a par desses fundamentos, eu acrescento que o prazo previsto no artigo 619 do Código de Processo Penal para a oposição de embargos é de dois dias, como todos sabemos. Esse que é o prazo legal. Já o regimento interno deste Supremo Tribunal Federal prevê um prazo mais generoso, um prazo de cinco dias, que é bem mais benéfico à defesa. Portanto, a afirmação dos recorrentes de que se estaria a, aspas, suprimir deliberadamente tempo útil de defesa, fecham-se as aspas, é no mínimo absurda, no meu modo de ver. Na verdade, sejamos francos, não é, senhores ministros, o que se busca aqui é a manipulação de prazo processual legalmente previsto. Explico. Caso esta corte, por hipótese, acolha esse pedido, divulgando antecipadamente os votos, com, aspas, com antecedência razoável antes da publicação do acórdão, haveria, na prática, a dilação do prazo para embargos. Isso porque os recorrentes já teriam a divulgação prévia do texto do acórdão sem que ele fosse publicado. Ocorre que essa publicação, segundo os agravantes, só deveria acontecer após o transcurso de tempo que eles, agravantes, consideram razoável, e não o tempo previsto nas normas. Sendo assim, o início da contagem do prazo recursal, que depende da publicação do acórdão, ficaria postergado para uma data indefinida. Digo mais, repito. A época em que foi formulado esse pedido, os pretendidos votos sequer estavam integralmente disponíveis. Aliás, não estão hoje, neste momento, porque falta ainda a conclusão da assinatura digital de três votos. Portanto, esses votos sequer estavam integralmente disponíveis, já que havia textos ainda não disponibilizados, em definitivo, pelos ministros que participaram do julgamento. Por outro lado, a disponibilização antecipada desses votos agora, depois de já liberados pelos senhores ministros, apenas acarretaria o desnecessário adiamento da publicação. É isso, na verdade, que está em jogo. Eu destaco, por fim, que o acórdão, evidentemente, não será, aspas, substituído por vários vídeos das sessões de julgamento, fecha aspas, ao contrário do que sustentam os recorrentes. Será publicado normalmente, e os agravantes sabem bem disso. Aliás, quem pretende adiar injustificadamente essa publicação é justamente a defesa. tudo claro na tentativa de eternizar a conclusão desse julgamento. Por essas razões, senhores ministros, eu voto pelo não provimento do agravo. É como voto, ministro Teori. Lembro, lembro, tema que discutíamos ainda há pouco. O regimento do Supremo é mais generoso do que o regimento, o prazo previsto no regimento do Supremo é mais generoso do que o prazo previsto na lei, que é o Código de Processo Penal, que fixa um prazo de apenas dois dias. Por que essa discrepância? Porque esse prazo regimental vem da época em que o Supremo Tribunal Federal tinha poder para legislar sobre... Em sede regimental. Em sede regimental, sobre os processos da sua competência. Só por isso. Ouço o ministro Teori. Sr. Presidente, quanto à suspensão da publicação, eu acompanho a V. Exª. E também quanto à prorrogação de prazo. Apenas faço uma observação. A V. Exª, na decisão, colocou o prazo de cinco dias. Realmente, o Código de Processo Penal estabelece um prazo de dois dias. Lá no STJ, nós, quando estava lá, e suponho que continue, o STJ aplica rigorosamente esse prazo. Aqui no Supremo, pelo que eu pude verificar agora, se adota o prazo de cinco dias com base no regimento interno, artigo 337, parágrafo 1º, que adota, no particular, o sistema previsto no Código de Processo Civil. Aqui a versão que eu tenho do regimento interno, publicado pelo Supremo, até remete aqui ao pé da página, embora, provavelmente, isso não conce do próprio texto normativo, remete ao artigo 538. São notas de rodapé, não. E seis do CPC. De qualquer modo, claramente, a solução dada pelo Regimento Interno reporta ao mesmo sistema do Código de Processo Civil. Fica, todavia, sem uma previsão explícita, as hipóteses de litos consórcio. Aqui se trata de um litos consórcio passivo multitudinário. São mais de 20 réus, pelo que me consta. Parece razoável, dentro do sistema adotado no artigo 537, parágrafo 1º, o sistema do Código de Processo, que se adote também a regra do artigo 191 do Código de Processo Civil, que prevê o prazo em dobro nessa situação. De modo que, com esse esclarecimento, de que aplica-se ao caso de embados declaratórios, por analogia ao artigo 191 do Código de Processo Civil, eu acompanho a vossa excelência. Ministra Rosa. Sr. Presidente, é uma questão delicada, os prazos recursosais são permitórios, eu acompanho toda a fundamentação desenvolvida por vossa excelência, e com relação à antecipação de votos, suspensão da publicação de acordo, agora eu também, na mesma linha do ministro Teori, pensei, cogitei da possibilidade, não de forma alguma, prorrogar. Um prazo recursal perempitório, mas apenas aplicar o Código, o norte do artigo 191 do Código de Processo Civil, que é expresso, como lembrou o ministro Teori, quando regra a hipótese de lites consórcio, dizendo que quando os lites consórcio tiverem diferentes procuradores, ser-lhesão contados em dobro os prazos para contestar, para recorrer e, de modo geral, para falar nos autos. Seria uma possibilidade, uma aplicação de um critério consagrado na lei, dentro de uma sistemática do Código de Processo Civil, a que, de certa forma, se remete o regimento interno da corte. Parece-me razoável. Veja, V. Exª, que essa proposta, formulada pelo eminente ministro Teori Zavascki, legitima-se, até mesmo em face do próprio Código de Processo Penal, cujo artigo 3º expressamente admite a possibilidade da interpretação extensiva. E é o que se faz. A ideia de ampliação de prazos, inclusive de prazos recursais em processo penal, não é estranha, seja o nosso ordenamento positivo, seja a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal já proclamou a plena validade constitucional, por exemplo, de regras inscritas na Lei 1060, de 1950, que cuida do benefício da gratuidade, da própria lei orgânica da Defensoria Pública, que é das normas gerais pertinentes à Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Estados, regras que duplicam o prazo recursal, mesmo em processo penal. Eu tenho aqui à mão vários precedentes desta Corte firmados em julgamentos proferidos tanto pelas duas turmas desta Corte como pelo egrégio plenário do Supremo Tribunal Federal, validando, legitimando a possibilidade da contagem em dobro do prazo recursal, tratando-se de defensores públicos. Agora, o artigo 191 do Código do Processo Civil ministra um critério que me parece objetivo, impessoal e muito claro a propósito da contagem do prazo recursal em processo penal, considerada norma de extensão fundada no artigo 3º do Código do Processo Penal. Quer dizer, nós não estamos, no fundo, no fundo, se acolhermos a proposta do eminente ministro Teori Zavascki, agora acolhida por vossa excelência, e também essa maneira como eu encaro a questão, a mim me parece que nós não estamos construindo um prazo especial para este procedimento penal. Ao contrário, estamos nos apoiando em critério de ordem jurídica, de natureza objetiva, evidentemente impessoal, aplicável e extensível a outras situações em que se verifique uma formação litisconsorcial passiva, notadamente em casos como o de que se cuida, em que há um litisconsórcio passivo multitudinário. E o Supremo Tribunal, ao longo desse procedimento penal, agiu com absoluta correção, respeitando de modo estrito as prerrogativas processuais de ambas as partes, refiro-me ao Ministério Público de um lado, e aos litisconsortes passivos, vale dizer, aos réus e correus de outro lado, agindo sempre de maneira muito criteriosa em comportamento processual plenamente compatível com as cláusulas da Constituição da República, cláusulas que asseguram em favor de qualquer pessoa, independentemente da natureza do delito que lhes haja sido imputado, a garantia do devido processo. E agora nós estamos reconhecendo, ou pelo menos há essa proposta, que também acolho, no sentido de se aplicar por extensão analógica, com apoio no artigo 3º do Código de Processo Penal, à cláusula inscrita no artigo 191 do Código de Processo Civil, que manda duplicar o prazo recursal, se houver litisconsortes, e, no caso, há litisconsortes e litisconsortes passivos de uma formação litisconsorcial multitudinária. E acho importante que, em assim agindo, o tribunal cria com apoio, com estrito apoio no ordenamento positivo, uma solução que se mostra plenamente compatível com o ordenamento constitucional. Ministro Celso, não seria melhor nós já agendarmos, desde já, uma mudança no nosso regimento para que dele conste esta solução? Eu não sei se nós teríamos competência para tanto. Por quê? E digo isso por quê. Se não temos competência para mudar o nosso regimento... Não, não, não. Nós estamos interpretando aqui. Aqui estamos atuando em sede jurisdicional. Eu tenho observado e lido comentários absolutamente incorretos, no sentido de que não tem sentido que uma norma meramente regimental, a norma do Supremo Tribunal Federal, estabeleça um prazo diverso daquele estipulado no Código do Processo Penal. É verdade. Normas regimentais, em princípio, estão submetidas, subordinadas à autoridade hierárquica da lei. Ocorre, no entanto, e V. Exª bem o lembrou, ocorre que o Supremo Tribunal Federal, sob a égide da Carta Federal de 1969, foi investido de poder normativo primário, de uma competência normativa que lhe permitiu legislar, sim, o verbo é este, legislar materialmente, em sede formalmente regimental. Essa competência tinha fundamento no artigo 119, parágrafo 3º, a linha C da Carta de 1969. A denominada Emenda Constitucional Nº 1, outorgada pelo Triunvirato Militar. Mas, de qualquer maneira, essa é a razão pela qual outros tribunais que não dispunham dessa competência, e hoje também não dispõem, e o Supremo também não mais a possui, a partir da vigência dessa Constituição, mas as normas regimentais do Supremo que consubstanciam regras materialmente legislativas, elas foram recebidas pela vigente ordem constitucional com força, com autoridade e com eficácia da lei. Não podemos dizer, não podemos dizer, ante a ordem natural das coisas, que o Código de Processo Penal de 1941 revogou o regimento interno. Não, não, não. Mas a Lei 8.038 de 1990, se houvesse sido editada sob a égide da Carta de 1969, seria claramente inconstitucional. Por quê? Porque, sob a Carta de 1969, inibiu-se a competência legislativa do Congresso Nacional. Só o Supremo poderia, em matéria própria de sua competência originária, em qualquer causa de sua competência originária, inclusive de competência penal originária, como no caso, ou de competência recursal. Só ele poderia fazê-lo. É por isso que hoje, por exemplo, o regimento interno do Superior Tribunal de Justiça, obediente à lei, diz, no seu artigo 263, que aos acordos proferidos pela Corte Especial, por suas sessões ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração no prazo de cinco dias, em se tratando de matéria cível, ou no prazo de dois dias, em se tratando de matéria penal. E por quê? Porque o artigo 619 do Código de Processo Penal estabeleceu esse prazo de dois dias, mas é um prazo que não se aplica ao Supremo Tribunal Federal por força do regimento interno do Supremo, que ampliou esse prazo de dois dias para cinco dias, e ampliou de maneira plenamente legítima, de modo inteiramente válido. E a esse respeito, eu tenho também em mãos diversos precedentes firmados pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Um deles, de que eu próprio fui relator, julgado agora, dia 6 de março de 2013, diz o seguinte, o Supremo Tribunal Federal, sob a égide da Carta Política de 1969, artigo 119, parágrafo 3º, alínea C, dispunha, não mais dispõe, dispunha de competência normativa primária para, em sede meramente regimental, formular normas de direito processual concernentes ao processo e ao julgamento dos feitos de sua competência, originária ou recursal. Com a superveniência da Constituição de 1988, operou-se a recepção de tais preceitos regimentais que passaram a ostentar força e eficácia de norma legal, revestindo-se, por isso mesmo, de plena legitimidade constitucional a regra que dispõe sobre tal ou qual matéria. Enfim, é por isso que hoje o Supremo Tribunal Federal não pode alterar o seu próprio regimento interno para introduzir alterações que hoje estão sujeitas ao postulado da reserva de lei, postulado constitucional formal. Mas, de qualquer maneira, nós estamos aqui em sede jurisdicional e estamos exercendo uma função típica do Poder Judiciário, que é a de interpretar o ordenamento positivo e no desempenho desse encargo, quer dizer, a proposta que se formula a partir do outro voto do eminente ministro Teori Zavascki e agora acolhido pela eminente ministra Rosa Weber, a proposta que se formula, ela se orienta em que sentido? No sentido de eleger um critério objetivo, um critério impessoal e, sobretudo, e essencialmente um critério jurídico, aquele adotado pelo artigo 191 do Código de Processo Civil, aplicável, extensível ao processo penal, por efeito do artigo 3º do Código de Processo Penal. E nem se fala que isso seria estranho em matéria processual penal. Por quê? Porque também, de novo, decisões do Supremo Tribunal Federal têm salientado que, em relação a defensores públicos, é legítima a ampliação dos prazos processuais, inclusive a duplicação do prazo recursal, aspas, mesmo que se cuide de procedimentos de natureza penal. Fecha aspas. Portanto, nós não estamos discrepando nem divergindo de qualquer outro modelo ao contrário. Nós estamos nos afastando do regimento. Não estamos. Nós estamos interpretando a norma regimental e estamos sendo fiéis às razões que justificam essa pequena ampliação do prazo, essa duplicação. E consideramos fatores objetivos, fatores que não são apenas invocáveis de modo singular para esta controvérsia, para esse procedimento, mas para quaisquer outros procedimentos de índole penal onde se desenhe a mesma situação. E a situação que aqui se evidencia fica clara ao se constatar que há um litos consórcio passivo multitudinário. Eu tenho a impressão de que a proposta formulada pelo eminente ministro Teori Zavascki e acolhida pelo eminente ministro Rosa Weber é uma proposta que prestigia, presta reverência a uma prerrogativa fundamental das partes, notadamente, no processo penal, que é a garantia do devido processo. E mais, essa garantia fundamental, é preciso dizê-lo e é preciso reafirmar. Ela foi observada ao longo desse procedimento penal. E vejam bem, não teria sentido que no processo civil, onde não se controverte em torno deste bem preciosíssimo que é a liberdade, admite-se a duplicação do prazo recursal. E aqui, em sede processual penal, onde está em jogo precisamente a liberdade de locomoção física, o tribunal, de maneira avara, vai simplesmente estabelecer um prazo singular de cinco dias, quando as razões subjacentes ao artigo 191 do Código de Processo Civil são igualmente aplicáveis às situações processuais penais, como essa que se registra na ação penal em questão. A mim parece que talvez pudéssemos caminhar no sentido de acolher em parte o pleito recursal, em menor extensão, a pretensão recursal formulada pelas partes, pelos réus, pelos acusados interessados, no sentido de apenas reconhecer a possibilidade da duplicação do prazo recursal com apoio, com pleno apoio, seja na jurisprudência desta corte, para a qual não é estranha a duplicação de prazo recursal em sede processual penal, seja de modo absolutamente compatível com ordenamento positivo. É um critério único, é um critério objetivo, é um critério absolutamente impessoal. E, dessa maneira, o tribunal estará, uma vez mais, no curso deste procedimento persecutório, de persecução penal, instaurado pelo Ministério Público, estará contemplando, contemplando e respeitando as garantias fundamentais que se mostram inerentes a qualquer atividade persecutória do Estado. Presidente, você lhes teria um dado para me fornecer a data da interposição desse agravo? Não, não tenho, não tenho citado. Mas posso pedir a minha... Pode, por gentileza. Vai ser importante no meu voto. Tá. Mas é tempestivo. Sim. O que é que é tempestivo? Essa era uma pergunta que eu ia formular bastante. Foi no prazo de cinco dias? Esse agravo? Sim. Oi. Senhor presidente, por outros fundamentos, eu gostaria de fazer uma pequena digressão aqui para justificar o meu voto. Como bem destacou o ministro Celso de Mello, o artigo 619 do Código de Processo Penal, ele prevê os embargos de declaração de dois dias. E, diversamente, o regimento interno do Supremo Tribunal Federal prevê o prazo de cinco dias. Sucede que o Código de Processo Penal prevê esses embargos de declaração para acordos proferidos pelos tribunais de apelação pelas câmaras ou turmas. Então, nos termos da dicção do artigo 382 do mesmo código, esse prazo também é idêntico para o oferecimento de embargos contra a sentença. Então, em relação aos embargos em matéria criminal no Supremo Tribunal Federal, firmou-se a jurisprudência, firmou-se a jurisprudência, de que o prazo de embargos de declaração é de cinco dias, inclusive em ações penais originárias por aplicação do artigo 337 para o primeiro do regimento interno do Supremo Tribunal Federal. E aqui eu cito um acordo no habeas corpus 83.157 da relatoria do ministro Marco Aurélio, que destaca exatamente que é de cinco dias o prazo dos embargos declaratórios que visam a integração da decisão prolatada em processo revelador de ação penal. Esse entendimento, ele está absolutamente difundido em toda a jurisprudência. Esse entendimento do prazo de cinco dias do regimento interno para embargos e declaração. Por outro lado, e aqui nós temos realmente uma omissão que é a questão do prazo quando a ação penal ela é movida com o lito de consórcio passivo. O Código de Processo Penal poderia ter regulado a matéria, já vista que no capítulo referente à conexão há uma menção a conexão subjetiva que é aquela conexão que envolve vários imputados na mesma ação penal. Por essa razão a jurisprudência da corte vossa excelência me permite, vossa excelência é processualista eu não sou o código não, não, não eu sou um clínico geral e muito mais chegado ao direito de trabalho. O Código de Processo Penal é de 1941 eu não sei se o nosso Código de Processo Civil de 1939 previa o prazo em dobro quanto quando se tem o lito de consórcio. eu confesso a vossa excelência que eu não teria de pronto eu teria que ver eu vou pegar eu sou filho do código de 73 sou filho do código bozaes e nós já até conversamos que estudamos por um código penal que não entrou em vigor ficou na vacácia então senhor presidente continuando aqui só nessa digressão por essa razão por essa omissão a jurisprudência da casa ela era exatamente a seguinte que eu vou ler para você lendo para o crédito plenário recurso ordinário matéria criminal prazo prazo o Código de Processo Civil de 1973 não revogou o artigo 2º da lei 3396 de 2 de junho de 85 prazo de 10 dias Código de Processo Penal artigo 789 parágrafo 500 e 800 parágrafo 2º hipótese em que entre a data da publicação das conclusões do acordo e a interposição do recurso ordinário pelo Ministério Público fluíram 35 dias mesmo se considerar no caso a data da intimação pessoal do chefe do Ministério Público e excedido estaria o prazo de 10 dias e aqui o grifo não sendo em matéria criminal de pretender-se o cômputo em dobro do prazo recursal recurso extraordinário não conhecido por intempestividade essa jurisprudência ela foi assentada no RE 9403 da relatoria do ministro Nery da Silveira na primeira turma julgada em 1985 e essa tem sido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça na análise da legislação infracondicional sucede que o ministro Celso de Mello traz a colação uma evolução jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que esse prazo de 5 dias seria um prazo dobrado porque efetivamente há lei de consórcio e há omissão tanto no Código Processo Penal quanto no regimento interno muito bem o artigo terceiro do Código Processo Penal ele é claríssimo como se fosse uma é uma lei de introdução ou estabelecer a lei processual penal admitirá a interpretação extensiva e aplicação analógica bem como o suplemento pelos princípios gerais de direito eu verifico que hoje em matéria recursal o princípio maior é aquele princípio que visa evitar prodigalidade recursal que automaticamente infirme uma duração razoável dos processos ora se nós analisarmos vamos verificar que durante o curso do processo houve uma flexibilização do prazo eu me recordo por exemplo que se discutia sobre a possibilidade do Ministério Público fazer uma sustentação oral em uma hora abarcando todos os réus oportunidade que então flexibilizou-se dentro da ótica da razoabilidade concedeu-se ao Ministério Público cinco dias cinco horas para sustentação oral eu entendo senhor presidente que num primeiro momento a luz dos princípios constitucionais essa duplicação por aplicação analógica do artigo 191 não infirma a duração razoável dos processos e também não posso deixar de me curvar a essa observação empreendida pelo nosso decano no sentido de que se no âmbito cível onde se discutem direitos patrimoniais de caráter disponível no litro consórcio se concede o prazo em dobro para que possam falar nos altos máximo dever-se ir a seguir a mesma regra no campo do processo penal principalmente senhor presidente que sob o ângulo da razoabilidade da duração razoável dos processos esse prazo não vai influir em absolutamente nada suponhamos por exemplo com a excelência pública por exemplo eu sei disso eu quero só fazer um raciocínio prático de 5 para 10 dias só fazer um raciocínio prático eu sou muito apegado a rigidez as normas devem se aplicar a todos é só isso agora veja o seguinte não é porque agora faz se sentir uma nova evolução jurisprudencial eu trouxe uma jurisprudência de 85 vamos admitir que estamos evoluindo exatamente não o ministro Celso trouxe um acordo recente agora lido agora por vossa excelência esse é o primeiro ponto da evolução das jurisprudências o segundo ponto seria exatamente essa análise sobre o ângulo da duração razoável dos processos imagina por exemplo que se publica um acordo numa sexta-feira efetivamente o prazo para oferecimento do recurso será fatalmente de 7 dias será de 7 dias não será de 5 dias será de 7 dias porque não se conta o dia inicial quanto a se o dia final então certamente não em qualquer processo o Silvão Celso é publicado sexta-feira e conceder o prazo de 5 dias enquanto vamos publicar não sim não é verdade o que se pede aqui é que não se publique não não estou dizendo abstratamente considerado os prazos processuais são periptóis excluindo-se o dia do início e computando-se o dia final e aí na prática às vezes até uma publicação poderia levar a uma delargação desse prazo então como eu entendo o razoável eu acho que não infirma a duração razoável dos processos e esse argumento a de substância do eminente decano me fazem concluir que é razoável que se conceda o prazo em dobro e que se firme essa jurisprudência quando houver um processo penal com pluralidade de ela presidente eu também quero registrar o meu voto é que eu preciso me retirar eu vou acompanhar o ministro Celso senhor presidente apenas uma observação talvez respondendo a indagação do eminente ministro Marco Aurélio o código de processo civil de 1939 admitia sim a possibilidade da contagem do prazo em dobro se havendo litos consortes possuíssem esses procuradores distintos o artigo 30 do código de processo civil de 1939 tinha a seguinte regra o prazo para dizer nos autos será comum aos litos consortes se não tiverem o mesmo procurador contar-se-á em dobro sem prejuízo daquela prerrogativa processual de que os representantes da fazenda pública sempre gozaram prazo em quádruplo para contestar e prazo em dobro para recorrer daí seria o artigo 32 do próprio código de processo civil de 1939 portanto é algo que se mostra perfeitamente legítimo e como diz agora o eminente ministro Luiz Fux quer dizer não se afeta de modo algum a determinação constitucional concernente a duração razoável dos processos mas elastece-se o prazo não como favor não como mera concessão para este caso mas mediante escolha de um critério objetivo jurídico e extensível por efeito do artigo 3º do código de processo penal não só a esta situação mas a qualquer outro procedimento penal em que havendo litos consortes penais passivos esses possuam como no caso sucede mandatários judiciais distintos vale dizer defensores procuradores advogados distintos e foi exatamente o que ocorreu no caso daí a perfeita adequação a esta situação processual da regra inscrita no artigo 191 do código de processo civil senhor presidente eu vou acompanhar também a divergência aberta pelo eminente ministro Teori Zavascki e o faço primeiramente atenção a garantia da ampla defesa e em segundo lugar tendo em conta também o princípio do devido processo legal substantivo e não meramente formal aliás o grande constitucionalista português Canotilho traz uma definição muito interessante do que seja o devido processo legal substantivo ele diz que é o processo justo e adequado materialmente informado pelos princípios de justiça ou da justiça o ministro Fux trouxe um outro argumento que me parece muito ponderável é o que é o critério da razoabilidade eu penso que no caso é razoável que se estenda o prazo não só em atenção ao que dispõe o artigo 191 do CPC combinado com o artigo terceiro do CPP mas também e aqui ouso dizer tendo em conta a característica excepcional desse processo esse é um processo diferenciado o acórdão o acórdão que segundo alguns de acordo com o caráter diferenciado do processo o ministro o ministro o ministro disse no início do julgamento que era um processo como o outro qualquer me leva muito bem disso olha data vênia dizer que é um processo como o outro qualquer isso é um eufemismo esse é um processo completamente distinto eu tenho que admitir que esse processo nos deu muito trabalho só o meu voto tem cerca de duas mil páginas só por aí já se vê que é algo distinto mas eu eu também admitiria senhor presidente o acesso aos votos já liberados mas me parece que essa questão não se coloca mais agora porque nós estamos na iminência de publicar o acórdão segundo vossa silência mesmo informa formularam esse pedido o único voto que estava os únicos talvez o meu isso de um ou dois ministros eu tenho a impressão que essa votos que não estavam liberados sequer internamente essa matéria então está superada mas eu admitiria o acesso ao meu voto no momento em que eu o libero no sistema em homenagem até ao princípio da publicidade da transparência não vejo por que pedir que o advogado tenha acesso ao voto já liberado pelo ministro mas essa questão não se põe eu peço ver então para acompanhar a sugestão alvitrada pelo eminente ministro Teori Zavascki e acompanhada pelos demais colegas sobretudo utilizando os argumentos substanciosos do ministro Celso de Mello para também aplicar então a hipótese do artigo 191 do CPC por extensão analógica com relação a liberação dos votos vossa excelência como a liberação dos votos não porque parece que por mais dois ou três dias nós já temos o acordo publicado não faria sentido e causaria tumulto administrativo amanhã ministro dá o início a publicação amanhã pois não só não só não o farei se não lograrmos concluir o julgamento desses dois desses dois senhor presidente apenas uma observação adicional é claro a mim me ocorre essa situação tendo em vista o princípio da paridade de armas se nós reconhecermos as partes a possibilidade do recurso do prazo recursal em dobro sobrevindo embargos da declaração com efeito modificativo que em tese é possível e o tribunal determina nesses casos que a parte contrária vale dizer no caso específico o ministério público se pronuncie tendo em vista a garantia do contraditório a mim me parece que o ministério público deve ser garantido o prazo de dez dias também para responder aos embargos de declaração ser revestidos de efeito modificativo senão haveria um desequilíbrio nesta paridade que deve ser mantida a paridade de armas o ministério público pode usar até um dia se tiver esclarecido está claro o ministro Lemanófio mesmo do barco oré presidente eu tive uma série de dúvidas em relação a esse assunto e até li o pedido e agora a senhora acaba de ler também que de fato é extravagante esse de não publicar o acórdão quando nós fazemos todo o esforço no sentido de publicar decisões e de termos temos até uma reforma constitucional que diz mais ou menos aquilo que já estava na ideia do devido processo legal que é a devida celeridade do processo e aí vem esse pedido para que se suspenda a publicação do acórdão quando nós sabemos por exemplo que em primeiro grau o juiz publica a sentença e ponto tem havido realmente posições abusivas agora realmente em relação eu acho que são coisas que viram a falta de um senso de limites para submeter a corte esse pedido para que não se publique a corte perdeu a meu ver o senso de limites de fato quanto a prazos e tem razão tivemos a discussão ministro Celso também sustentou isso quanto a sustentação oral do próprio procurador geral e isso foi ainda quando isso preparava o julgamento e se viu que de fato era razoável tendo em vista as múltiplas sustentações que iriam se fazer que o procurador geral dispusesse então de tempo e agora o ministro Teori traz o argumento com base no código de processo civil assim me parece que nós não estamos violentos e não se trata também de dizer que esse processo é diferenciado todo processo criminal é um processo de uma relevância enorme porque ao fim e ao cabo está discutindo a liberdade das pessoas o que o diferencia realmente é o número de acusados que fez com que nós ficássemos aqui todo o semestre passado discutindo essas questões mas me parece que assim considerando esses aspectos e tendo em vista as razões aqui expendidas pelo ministro Teori depois destacado também pelo ministro Sesto Mello agora o ministro Rosa ministro Fux eu também vou acompanhar neste aspecto mas eu gostaria realmente de fazer esse registro porque há toda uma celeuma em torno desse processo e a capacidade de produzir coisas novas em torno disso quer dizer agora se discutem os embargos de declaração como se fossem recursos capazes a toda hora e não é essa experiência nem em termos estatísticos de modificar julgamento do Supremo Tribunal Federal o ministro Sesto acaba de chamar a atenção quando os embargos de declaração de fato tem efeitos infringentes isso exige toda uma cautela mas a toda hora nós julgamos na turma embargos de declaração e o próprio código de processo civil estabelece parâmetros é preciso que haja obscuridade ou que haja contradição para que de fato seja escoimado no âmbito dos embargos de declaração mas eu tenho a impressão de que com essas observações tendo visto os votos já fundamentais que foram lançados eu vou acompanhar também no sentido de proceder a essa a essa contagem em dobro do prazo presidente ao fazer o relatório vossa excelência apontou os pedidos formalizados pelos agravantes apontou que pleitearam a disponibilização dos votos e uma antecedência a quanto a publicação do acordo nessa disponibilização de 20 dias e houve um pedido sucessivo para o caso de não acolhermos esse que foi uma antecedência sem a disponibilização dos votos uma 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 dilação quanto ao prazo recusal de 30 dias pediram 20 20 20 com a disponibilização e 30 né sem a disponibilização indaguei a vossa excelência a data da interposição do agravo evidentemente há uma justificativa para essa indagação não há menor dúvida de que aplicável a espécie é o regimento interno do tribunal e não o código de processo penal já que temos uma norma que eu diria especial do regimento interno né da época em que podíamos legislar sobre o tema e posteriormente para cogitar-se aí de conflito no campo material não veio uma norma diversa derrogando a do regimento interno afasto presidente portanto a aplicação do 619 do código de processo penal e manuseio o regimento interno no que prevê o prazo de 5 dias mas indaga-se podemos levar em conta e diria mais devemos levar em conta já que não em jogo patrimônio um direito mesmo pessoal né mas a liberdade de ir e vir o que se contém no artigo 191 do código de processo civil que repete com um outro linguajar o artigo 30 do código de processo de 1939 a revelar que o prazo para dizer nos autos será comum aos lites com sorte e se não tiverem o mesmo procurador com tassiá em dobro a resposta está presidente a meu ver muito embora se diga e aí poderíamos potencializar um conflito envolvendo patrimônio não em detrimento de um processo crime que pode desaguar no cesseio a liberdade de ir e vir muito embora se diga que a parte mais sensível do corpo humano seja o bolso eu não penso assim tenho já a informação a decisão agravada foi publicada no dia 5 de abril e o agravo foi protocolado no dia 11 de abril 5 de abril 11 de abril e a data da interposição do agravo então o requerimento você deve ter decidido quase que de forma imediata 5 de abril não está bem presidente creio que a resposta está no artigo terceiro do código processo penal que determina a observância da analogia o legislador desse código processo penal esqueceu do sistema e não previu realmente a contagem em dobro dos prazos recusais na analogia e na observância dos princípios gerais de direito eu tenho como irrefutável pelo menos para mim no meu convencimento a incidência sob o ângulo da analogia do disposto no artigo 191 do código processo civil não estamos aqui a decidir sobre um recurso de revisão nós estamos a decidir sobre um recurso que visa o esclarecimento do pronunciamento judicial ou a integração desse mesmo pronunciamento no caso de omissão e tomo os embargos declaratórios e faço isso desde a época de juiz na justiça do trabalho com uma colaboração dos jurisdicionados ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional não como uma crítica à decisão judicante surge a problemática do pleito alusivo ao acesso aos votos o parágrafo 6º do artigo 96 parágrafo 7º do artigo 96 do regimento interno ele foi introduzido mediante a emenda regimental número 26 de 2008 nós sabemos que vinga no processo a menos que corra em segredo de justiça a publicidade o que preceitua esse parágrafo o relator sorteado ou para mim o redator que não é um outro relator mesmo porque aquele que é designado para redigir tem que adotar o relatório do vencido o relator sorteado ou o redator para o acordo poderá autorizar antes da publicação a divulgação em texto ou áudio do teor do julgamento simples faculdade não presidente porque a nossa atuação no ofício judicante é uma atuação vinculada ao direito posto e temos interpretado a utilização do verbo poder como a encerrar um dever claro que a redação visou agasalhar situações concretas em que o acesso a votos já disponibilizados de integrantes do tribunal está obstaculizado por lei mas no caso que houve profissionais da advocacia e eu diria mais partes no processo crime acusados condenados mediante o julgamento do tribunal pretenderam ante a extensão do que se imagina que terá o acordo já se cogitou inclusive 10 mil folhas e eu estou curioso para saber quantas folhas terá esse acordo pretender o acesso o acesso em si a essas peças eu adoto no meu gabinete um procedimento proferir o voto o voto é público e se a parte desejar obter cópia do meu voto é só se dirigir ao gabinete e o chefe do gabinete está já autorizado a fornecer o meu voto ainda que não tenha sido por mim alvo de revisão ele sai com um carimbo sem revisão já que repito na administração pública inclusive a judicial a publicidade deve ser atônica reconheço o presidente portanto um direito dos acusados condenados ao acesso a esses votos e se talvez o acesso tivesse ocorrido não estivéssemos aqui a discutir se o prazo para os embargos declaratórios é de cinco ou de dez dias talvez estivessem satisfeitos e já com o domínio dos votos materializados inclusive aqueles que foram prolatados de improviso já teriam esse domínio desses votos então eu estabeleço uma premissa e vossa excelência vai me permitir estabelecer essa premissa que quando do indeferimento do pleito e aí levam em conta o interregno pretendido de vinte dias entre o acesso aos votos já disponibilizados que podem não ter sido todos disponibilizados de uma vez só e a publicação vinte dias quando do indeferimento do pedido a meu ver houve perdoe-me vossa excelência um cessei defesa aplicar a lei significa a lei que vem sendo aplicada não, não, não significa cessei a defesa mas a interpretação da lei é um ato de vontade e um ato de vontade norteado pela formação técnica e humanística daquele que eu implementa e eu estou implementando dessa forma estou entendendo que o parágrafo sétimo do artigo noventa e seis encerra um direito do juridicionado desde que não haja um obstáculo legal à liberação dos votos e que votos já entregues à judiciária são votos disponibilizados pelo autor por aquele que proferiu esses votos e entendendo que houve o cerceio e defesa eu peço venia subscrevo o que disseram os colegas quanto ao prazo em dobro de dez dias para ir um pouco além e estabelecer que a partir do acesso que deve ser implementado a esses votos pelos envolvidos acusados e condenados no processo até a publicação medeie um prazo de vinte dias é como voto meus ministros eu eu entendo bastante razoável essa proposição no sentido da duplicação do prazo mas lembro ao tribunal que nem mesmo os recorrentes se lembraram desse fundamento que está que foi utilizado aqui pela maioria em nenhum momento invocaram sei que o tribunal pode nós temos mais arte temos mais arte do que os representantes processuais sim é que nós estamos provendo em parte porque porque estamos dentro da maior extensão que foi aberta pelo pleito recursal nós estamos apenas acolhendo dando provimento a um aspecto que se contém na abrangência desse pleito maior o pleito o pleito dos recorrentes é é simplesmente absurdo é simplesmente absurdo ou me deem o prazo de vinte dias que não está previsto em lugar nenhum ou me deem um outro prazo de trinta é isso que eles pediram e o que o tribunal fez o que o tribunal fez foi alho porém menos deu menos mas por um outro fundamento essa é a regra do Jura 9 de Cura quer dizer eu entendo que por um critério de razoabilidade se possa dobrar no entanto eu lembro que a jurisprudência desse tribunal já é consolidada no sentido deste prazo de cinco dias e eu eu como pessoa refratária a inovações feitas assim de afogadilho eu mantenho a minha decisão agora faço um apelo vamos todos refletir é em prol da mudança desse sistema arcaico que nós temos de publicação de acordo nós temos que mudar isso com urgência vejam bem o meu voto como relator foi disponibilizado já há mais de dois meses faz mais de dois meses logo no iniciozinho de agosto eu disponibilizei o meu voto nós já estamos nos caminhando para o fim do semestre e eu não sei se vamos publicar amanhã ou depois porque nós temos que simplificar isso não pode ficar ao talante de cada um escolher o dia que vai liberar o seu voto você chegou a levantar quantos casos estão na dependência da formatação do acordo eu até coloquei junto a vossa excelência no intervalo nós temos um problema de informática que o nosso sistema é precário é precário ele cria dificuldades para a harmonização da liberação desses votos agora eu acho que nós poderíamos fixar uma regra mais razoável mais racional porque não faz sentido são quatro meses quatro meses desde o fim desse julgamento como é iminente a publicação do acordo uma vez que a secretaria está providenciando e confeccionando a parte material eu acho que essas ponderações de vossa excelência poderão constituir objeto de reflexão para a parte da corte para que então se possa operacionalizar um sistema mais ágil não é mesmo? eu proclamo resultado dado provimento parcial ao recurso vencido o relator e vencido em maior extensão o ministro que dava provimento em maior extensão conforme o voto proferir vamos então ao segundo ao segundo recurso que gira mais ou menos em torno das mesmas questões eu não sei se valeria a pena apenas para efeito até pedagógico fazer constar da publicação não foi dado parcial provimento ao recurso e reconhecida a aplicação do artigo 191 do código de processo civil por se tratar de delitos consorrados passivos com procuradores distintos vossa excelência acrescentou outra coisa que esse prazo fosse estendido ao ministério público no caso dos embargos terem natureza infringente eu entendo que como eu acolho essa tese mas isso sempre foi assim mesmo eu acho que é importante uma vez que as partes os réus vão ter o prazo de 10 dias para impugnar o acórdão e se eventualmente os embargos de declaração por eles opostos se revestirem desse efeito infringente desse efeito modificativo nós temos sempre em respeito a garantia do contraditório determinado a manifestação da parte contrária vale dizer do ministério público e o prazo é idêntico eu acho que teria que ser idêntico para as contraparizões vale dizer prazo de 10 dias também para que o ministério público possa impugnar se for o caso os embargos de declaração eventualmente impregnados de efeito modificativo isso até facilita o trabalho dos julgadores porque o aporte do ministério público da opinião do ministério público é muito valiosa para que nós possamos avaliar bem a situação nos embargos de declaração com efeito modificativo infringente temos observado a garantia do contraditório a excelência me permite eu creio que mais dia ou menos dias nós vamos avançar nesse campo para estender o contraditório no caso de agravo regimental por quê? porque o agravo busca uma modificação de uma situação constituída em benefício do agravante por isso é que no meu gabinete eu estabeleço o contraditório sempre nos agravos regimentais os adendos feitos pelo ministro de médio serão acrescentados à ata e falta me declarar que redigirá o acordo do ministro Teori vamos ao segundo agravo regimental na ação cautelar 3348 trata-se de agravo regimental interposto por José Roberto Salgado contra a decisão que negou o segmento a ação cautelar número 3342 incidental a ação penal 470 a qual foi ajuizada essa ação cautelar foi ajuizada por José de Seu de Oliveira e Silva com o efeito com o objetivo de conferir efeito suspensivo a agravo regimental interposto na ação penal por esse mesmo réu através da petição número tal José de Seu fez o pedido mas veio José Roberto Salgado pedir que se desse efeito suspensivo suspensivo ao agravo regimental nessa decisão a decisão da minha lava tem o seguinte teor aspas José de Seu de Oliveira e Silva por meio da petição acima ajuiza a ação cautelar incidental a ação penal 470 por meio da qual requer liminarmente atribuição de efeito suspensivo ao agravo regimental interposto pela petição número 14.723 no qual ataca a decisão de folhas tais que por sua vez tem o seguinte teor aspas aspas subsidiárias José de Seu de Oliveira e Silva por meio da petição acima pede a divulgação dos votos escritos antes da publicação tendo em vista a complexidade da presente ação penal e a exiguidade do prazo para a posição de embargos de declaração os votos proferidos quando do julgamento da ação penal 470 foram amplamente divulgados e inclusive transmitidos pela TV Justiça além disso todos os interessados no conteúdo das decisões o presidente é cautelar o vosselês tem o agravo do do acusado Zé de Seu não tem mesa para julgamento porque aí ficaria prejudicado a cautelar parece que está prejudicado esse agravo sim eu quero ler o relatório para exatamente verificar se está ou não prejudicado sessões públicas de julgamento em especial os réus e seus advogados puderam assisti-las pessoalmente impõe-se mencionar ainda o fato de que ainda não foram disponibilizados todos os votos proferidos até aí tudo bem por essas razões indefiro fecham-se as aspas suplementares e eu dizia na decisão o requerente da ação cautelar pede também aspas que não seja publicado o acórdão aquela velha questão não querem que se publique o acórdão antes de resolvida pelo colegiado a questão sobre a disponibilização do texto escrito um prazo razoável anterior a publicação não se dê causa por ato unilateral a prejuízo processual irreparável seja o plenário consultado na primeira sessão possível isto é em 3 de abril de 2003 13 seja dispensada a imediata oitiva da procuradoria geral da república quanto a concessão da medida eliminada para tanto argumenta em síntese que aspas a concessão da eliminar pleiteada para se atribuir com urgência efeito suspensivo ao agrave regimental é a única forma de garantir a competência originária do plenário bem como evitar o risco de esvaziar por completo o material do direito de ampla defesa e aí prosseguir como se sabe a interposição de agrave regimental não tem efeito suspensivo justamente por isso o cabimento de ação cautelar com a finalidade de conferir o efeito suspensivo a recurso daquela espécie é excepcionalíssimo demanda a existência não só do periculum imora como também a do fumus boni iuris daí porque é imprescindível para o conhecimento da ação cautelar sob enfoque que os seus argumentos sejam sustentáveis plausíveis no caso como o objeto da cautelar ajuizada é atribuir efeito suspensivo ao agrave regimental interposto é necessário que este seja viável tal plausibilidade ou viabilidade no entanto não se faz presente na hipótese em primeiro lugar registro que o agrave regimental em questão acrescenta indevidamente pleito que não havia sido requerido na petição cujo indeferimento ensejou a sua interposição com efeito na mencionada petição o requerente limitou-se a pedir que fosse aspas autorizada a divulgação dos votos escritos antes da publicação do acordo já no agrave regimental interposto contra a decisão de indeferimento o requerente vai além e pede que a divulgação antecipada dos votos se dê aspas mais uma vez com antecedência razoável para viabilizar materialmente o exercício da defesa isso nós já afastamos além de se tratar de inovação indevida disse eu é importante chamar a atenção para o fato de que o que se pretende em última análise é a manipulação de prazo processual legalmente previsto isso porque o digamos hipotético acolhimento do pedido de divulgação dos votos escritos antes da publicação do acórdão e com antecedência razoável acarretaria na prática a dilação do prazo para a oposição de embargos ampliando indevidamente para um lapso temporal indefinido que o requerente entende como razoável a par disso lembro mais uma vez conforme informado na decisão de folhas tais que sequer foram disponibilizados todos os votos proferidos pelos ministros que participaram do julgamento além do mais também é relevante destacar como feito na decisão que os votos proferidos quando do julgamento da ação penal foram amplamente divulgados inclusive transmitidos pela tv além disso todos os interessados tiveram acesso a presenciaram as sessões de julgamento especialmente os réus seus advogados puderam assisti-las pessoalmente que não é não é nem sempre é a regra nesse tribunal portanto conforme exposto na decisão as partes que eventualmente pretendam opor embargos de declaração já poderia tê-los preparado ou iniciado a sua preparação desde o final do ano passado quando o julgamento se encerrou e aí neguei segmento a ação cautelar alega-se agora em agravo regimental primeiro que o agravante possui legitimidade ativa para interpor o presente recurso uma vez que é correu na ação penal e a referida decisão prejudica materialmente a possibilidade de sua ampla defesa segundo houve ofensa a competência originária do plenário para julgar medidas cautelares e agravos regimentais esses advogados pensam que o relator tomou a decisão e cabe a eles fixar o dia de o relator trazerem a a a o recurso ao plenário todos nós sabemos que isso é praticamente impossível aqui no supremo com a pauta que nós temos segundo lugar sustentam que houve ofensa à competência originária do plenário que tem competência para determinar se o mérito do agravo é plausível ou não terceiro pedido formulado no agravo regimental interposto por José de seu é absolutamente equivalente ao pleito contido na petição cujo indefenimento ensejou a interposição quarto teria havido ainda direito do acusado a ampla defesa e a segurança jurídica ao final o recorrente pede a admissão e a concessão da medida liminar requerida a qual como dito foi ajuizada por José de seu e tem o objetivo de conferir efeito suspensivo agravo regimental interposto por esse mesmo réu através da petição monumental este é o relatório e eu estou de saída dizendo o seguinte apontando a ilegitimidade do agravante José Roberto Salgado uma vez que a decisão agravada negou o segmento a uma ação cautelar ajuizada por um outro réu e tenho tinha como objetivo conferir efeito suspensivo agravo regimental que a essa altura não é em razão da outra decisão eu creio que está superado superado essa questão preliminar eu acrescento que conforme exposto na decisão o agravo regimental interposto por José de seu acrescenta pleito que não havia sido requerido na petição cujo indeferimento ensejou a sua interposição na mencionada petição o requerente de seu limitou-se a pedir que fosse autorizada a divulgação dos votos escritos antes da publicação do acordo já o agravo regimental interposto por outro réu nele o requerente vai além e pede que a divulgação antecipada dos votos se dê com a chamada antecedência razoável para viabilizar materialmente o exercício de defesa trata-se portanto de inovação indevida uma vez que como é óbvio o recurso de agravo regimental não pode ir além do que foi requerido no pedido cujo indeferimento motivou a sua interposição e prossigo dizendo o que disse no outro no outro no outro agravo e finalizo pelo não provimento do recurso neste teorismo estou de acordo senhor acompanha vossa excelência presidente ministro vossa excelência de acordo ministro de acordo presidente estamos julgando o agravo regimental do zé de seu a cautelar nós estamos julgando o agravo regimental interposto por o zé de seu o zé de seu na ação cautelar na ação cautelar presidente eu vou pedir vênia vossa excelência para vislumbrar a legitimidade e o faço a partir da interpretação que empresto ao artigo 580 do código processo penal aproveita o fato de termos acusados em idêntica situação então eu admito a legitimidade e coerente com o voto que acabei de proferir eu acolho o pedido formalizado entendo que não houve inovação no que em um primeiro passo pleiteou a divulgação dos votos e em um segundo passo pretendeu que esta divulgação ocorresse com uma antecedência razoável tendo em conta a publicação do acordo então eu penso que o segundo pedido ele está compreendido no primeiro e voto acolhendo sim nesse céu proclamo o resultado negado provimento ao recurso decisão majoritária vencido o ministro Marco Aurélio está encerrado nós podemos bom se bem que os recursos os dois outros estão na procuradoria mas giram em torno desse mesmo tema antecipação eu creio que perderão o objeto se conseguirmos publicar o acordo de hoje a dia trazer amanhã os autos poderíamos julgar já imediatamente amanhã pelo menos julgaríamos antes da publicação do acordo isso que me parece fundamental também eu adverto mais uma vez a publicação está dependente apenas da assinatura de três minutos pois é então eu acho que seria então bem interessante o eminente procurador geral disse que trará amanhã esses dois processos então julgaremos amanhã os recursos pendentes antes da publicação o que é importante está bem está encerrado essa sessão o que é importante o que é importante